Eu queria ser o cego Como eu queria andar com ele em Cafarnaum Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou Eu queria ver os magos e a estrela em Belém Será a mulher com esperança que nele tocou Comer do pão que só beijou na multiplicação Me reclinar junto ao seu ombro como fez João Eu queria ser aquele de Maus Cujo coração ardia com Jesus Ser um simples galileu naquele dia Para ver o meu Senhor quando subia Eu queria sobre as águas também caminhar Estar naquele casamento da transformação Poder beber do vinho novo que Jesus formou Participar da pescaria que ele orientou Eu queria dos leprosos ser o que voltou E ver a luz e ouvir a voz que a Paulo transformou Como eu queria ser capaz de aliviar Eu queria ser capaz de aliviar Daquele cravo transpassando a mão do Salvador Eu queria ser capaz de aliviar Eu queria ser capaz de aliviar Eu queria ser capaz de aliviar É tal que Jesus ressuscitou e vivo está Eu queria, nem que fosse por um pouco Poder tocar e conversar com o Senhor Eu queria, eu queria, mas eu posso Pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim 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 Espírito Santo Toque por mim Quando eu tocar os outros Toque por mim Há sempre alguém sozinho Precisando de um amigo Toque por mim Espírito Santo Toque por mim E ame por mim E ame por mim Espírito Santo Ame por mim Tua unção em mim Transborde Ame por mim Ame por mim Ame por mim Corações estão feridos Só o amor Só o amor Só o amor Pode tocá-los Ame por mim Ame por mim Ame por mim Ame por mim Minhas mãos serão as tuas, sempre abençoando, meus lábios se abrirão para falar. Serei como bom samaritano para quem precisar, quero ser a tua casa, vive em mim. Quero ser a tua casa, vive em mim. Um dia apareceu o anjo do Senhor A uma menina Bendita tu serás E todos vão te achar Cheia de graça Eis que darás à luz Um santo há de nascer O Filho do Altíssimo E Ele reinará Seu reino não tem fim Seu reino é para sempre Maria então cantou E em Deus se alegrou Pela criança O anjo afirmou Contigo é o Senhor Tenha esperança O Espírito virá E te envolverá Com sua doce sombra E grande Ele será E grande Ele será O nome lhe darás Jesus será seu nome Hoje Jesus quer nascer E reinar em sua vida Como a Maria Como a Maria o Senhor Quer lhe dar alegria É só deixar o Senhor Mudar o que é Velho homem Ser boa terra E deixar Germinar a semente Hoje Jesus quer nascer E reinar em sua vida Ele quer lhe batizar Com o Espírito Santo E como Jesus é rei Junto com Ele na glória Parte da glória do rei Será sua também E como Jesus é rei Junto com Ele na glória Parte da glória do rei Será sua também Um dia apareceu Um dia apareceu Ah, como eu queria tanto Que Jesus chegasse agora Porque foi que o meu amigo Se demorou A doença era tão forte Meu irmão não resistia No horizonte No horizonte eu não via O meu Senhor Meu irmão morreu sereno Como morrem os que creem Já se passam quatro dias E Ele chegou 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 Percebi 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 que Ele o amava E Ele chegou 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 Junto àquela fonte se assentou Jesus E olhando ao longe viu alguém chegar Era uma mulher de Samaria Que ali na fonte água foi buscar Cansado da viagem pediu Jesus Pediu mulher, oh dá-me de beber Tu és judeu, eu sou de Samaria Como então tu pedes água a mim Mulher, se tu soubesses quem te fala Mulher, lhe pedirias de beber A água que eu tenho é água viva É fonte inesgotável de viver Junto àquela fonte se assentou Jesus E ao olhar por perto viu alguém gritar Era uma mulher de Samaria Que ali na fonte paz vai encontrar Deixando abandonado o cántaro Correndo pra cidade anunciar Venha comigo a cheia água viva Seu nome é Jesus, o Salvador E hoje se você está procurando A água que lhe pode saciar Jesus ainda é água viva Confesse a sua sede e vem viver Confesse a sua sede Confesse a sua sede e vem viver Confesse a sua sede Confesse a sua sede, confesse a sua sede e vem viver Amém Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos, infinitamente mais Do que tudo que pensamos, infinitamente mais Do que tudo que sentimos, infinitamente mais Do que tudo que cremos, infinitamente mais Se ela é Tua palavra, ó Senhor Se ela é Tua palavra, ó Senhor Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que pensamos, infinitamente mais Do que tudo que pensamos, infinitamente mais Se ela é Tua palavra, ó Senhor Se ela é Tua palavra, ó Senhor Se ela é Tua palavra, ó Senhor Eu andava oprimido e derrotado, como um filho que escolheu se afastar. Mas um dia decidi voltar pra casa, de meu pai eu resolvi me aproximar. Alguém me esperando no horizonte, de braços estendidos para mim. Ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa, já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o pai me abraça e se regozija e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Música Hoje ainda o pai está no horizonte, de braços estendidos pra você. Se você quiser voltar ainda é tempo, Deus é pai e ele vai lhe receber. Se você quiser voltar ainda é tempo, Deus é pai e ele vai lhe receber. Se você quiser voltar ainda é tempo, Deus é pai e ele vai lhe receber. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, Jesus está voltando. E ele prometeu salvar quem for fiel e quem permanecer. Espere um pouco mais, espere um pouco mais, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, se a muda aumentar e se você vacila. O mestre nos ensina que toda aprovação confirma a nossa fé. Espere um pouco mais, espere um pouco mais, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, ele morreu por nós, nos dando sua vida. Por causa deste amor, não há condenação pra quem está em Cristo. Espere um pouco mais, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, irmão um pouco mais. Espere um pouco mais, a volta dele é certa. O céu vai se abrir, a trompa vai se ouvir, e todos verão. Espere um pouco mais, espere um pouco mais. Somente um pouco mais, caminha um pouco mais. Não perca recompensa. Ninguém ainda ouviu, nem olho algum já viu, o que ele vai lhe dar. Espere um pouco mais, pra onde ir sem Deus? Se é ele a nossa vida, se apegue a palavra. E se você cair, saiba pedir perdão. Não perca a esperança, a paz é pra você em toda circunstância. E quando o mal chegar, espere um pouco mais. Jesus está voltando. Naquele tempo havia uma mulher, Que há doze anos, suportava o mal. Quero ficar curado, e quem não quer, Preciso ver-me livre, afinal. Tu já sabias do Senhor Jesus? Pois saiba, existe uma esperança agora. O que ele fala é vida, e te seduz. Como ele vai curando, estrada afora. Então irei por trás mais confiante. Pois ele sabe o que tenho sofrido. Mas ficarei curada no instante, Se eu lhe tocar na orla do vestido. Assim vai a mulher com fé na alma, E mansamente vai se aproximando, Lutando contra tudo, mas com calma. Pois Deus, que tudo vê, vai ajudando. Quem me tocou de mim, saiu virtude. Quem me tocou tomando posse assim, Da verdadeira paz, desta quietude, Que tudo que me toque encontra em mim. Fui eu, Senhor, fui eu, tive vergonha, Pois tudo já gastei, não tenho prata. Mas, ó meu Deus, fiquei como quem sonha. Estou curada, liberta e grata. Mulher estás, curada de verdade. Foi tua fé em mim que te salvou. Prossegue em paz, espalha na cidade. Ficaste livre, Cristo te curou. Ainda hoje o Salvador amado, Está disposto a ti num dar de luz. Entrega hoje a ele o teu fardo, E vem viver a vida. Vem viver a vida. Vem viver a vida. Vem viver a vida com Jesus. Vem viver a vida com Jesus. E vem viver a vida com Jesus. Bem lá dentro, profundo, no meu coração, canta um hino mais doce que o amor. Como um rio de sonhos, louvando ao Senhor, traz minha alma a paz e calor. Paz, paz, preciosa paz, vem do Pai, do Nosso Senhor. Sobra o vento do Espírito, eu oro ao meu Deus, em rios de canto e louvor. Que tesouro eu tenho na paz do meu Deus, bem profundo o meu coração. Bem guardado nas asas de um Pai Criador, no Espírito de Deus, meu Senhor. Eu descanso pra sempre na paz celestial, na doçura do meu Salvador. Paz, 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 preciosa paz. Vem do Pai, do Nosso Senhor. Sopra o vento do Espírito, eu oro ao meu Deus, em rios de canto e louvor. Meu amigo, precisas da paz que eu achei para a vida sem gozo e de dor. Em Jesus, a paz que inunda de luz. Só aceite meu terno Jesus. Paz, 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 preciosa paz. Vem do Pai, Paz, paz, sem gozo e louvor. Em rios de canto e louvor